E aqui tem dois modelos diferentes, cada provedor usa de um jeito, geralmente dentro de casa é azul, que é a entrada do modem azul, esse aqui é o conector de encaixe rápido, o jeito de fazer os dois são diferentes, esse aqui é o de rosca, ele é rosqueado aqui, na hora de fazer o instalador esquece de colocar essa parte aqui, tem que refazer tudo, vou te ensinar como que desmonta e monta de novo esse conector, dependendo do modelo da sua casa, cada um vai ser de um jeito né, começar pelo modelo aqui de encaixe rápido, esse daqui é o mais enjoadinho de trabalhar, mais difícil, ele tem uma travinha própria aqui para destravar, mas o instalador usa e joga fora, você não vai ter aí na sua casa também, você vai ter que observar esse furinho aqui, vai precisar de uma tampa de caneta, o primeiro passo aqui com a unha mesmo, é tirar essa travinha aqui de trás, faz isso daqui com a unha mesmo, aí já saiu a primeira travinha, agora isso daqui a gente pode chamar de carrinho, que ele entra aqui, a fibra tem até uma curvinha aqui que é normal, teve até uma pessoa um dia desse que foi aproveitar, me perguntou se tinha uma barriguinha aqui, a gente chama de barriguinha, que é essa curva que a fibra faz aqui, é normal isso, tem que ter essa barriguinha mesmo na fibra, se puxar aqui ela não vai sair, porque tem uma trava aqui, para destravar vai ser feito com a tampa de caneta, tentar dar um zoom aqui, o importante é escutar um estalo, que aqui, ó, observe um estalo que vai fazer uma tampa boa de caneta aqui, ó, vou fazer esse procedimento aqui, ó, se a tampa tiver ruim assim não vai dar certo, vou pegar uma outra tampa de caneta, aproveitei além de pegar a tampa de caneta, achei também a travinha aqui, essa travinha que vem no conector, ó, ela dá até um estalinho quando encaixa, ó, escutou esse barulho aqui, ó, esse estalinho que a tampa de caneta aqui tem que fazer, porque quando a gente destrava aqui dentro, ó, quando faz isso daqui, destrava a fibra, ó, aí a fibra sai por aqui, ó, tem que fazer esse procedimento aqui para cima, para ele sair, ó, aqui a fibra inteirinha aqui, tem até uma poeira nela aqui, observou a fibra, a fibra tem essa casquinha verde na hora de fazer, a gente tira essa casquinha verde dela, posso até utilizar de novo aqui, com essa travinha, com essa travinha aqui é mais fácil de trabalhar, né, vou agora o procedimento aqui de encaixar a fibra, ó, ainda não deu aquela barriguinha não, agora que tá, ó, quando a gente trava, o certo é fazer isso daqui, ó, ficar segurando um pouco aqui e destravar aqui, o conector tá pronto, ó, como eu quero desmontar ele, sem essa travinha aqui, vamos fazer com a tampa de caneta agora, ó, tem que dar uma travinha aqui, o barulhinho destravando, ó, ó, fez um barulho aqui, tem que ficar pressionando aqui, ó, depois que der esse barulhinho aqui, a gente vem aqui com a fibra, ó, se não sair na primeira, a gente tenta de novo, talvez a tampa de caneta tá ruim, ó, viu, que saiu aqui, ó, eu soltei ali, tem uma molinha ali dentro, tá, se eu desmontar um conector, consigo te mostrar que tem uma molinha ali, se quiser quebrar um conector desse pra ver, então já removi, esse carrinho aqui também, se o furo tiver muito fino, não tiver conseguindo passar, mas eu não recomendo passar isso daqui junto com fio de televisão não, porque pode ser que essa ponta aqui quebre, se quebrar só com ferramenta pra fazer, tá, mas já tem aqui, ó, já posso passar pelo furo lá da parabólica, o furo da parede, depois voltar de novo, na hora de refazer de novo, isso aqui pode ser chamado de carrinho, ele tem uma travinha aqui própria pra isso, tem até tipo uns dentinhos ali, ó, e assim ele trava, ó, com a unha aqui mesmo, tem um vídeo completo ensinando a fazer um conector de fibra óptica, que eu vou deixar o link, e já tá aqui, ó, agora pode voltar agora com a tampa de caneta, vamos clarear um pouco aqui, ó, na hora que eu corto o vídeo, porque passa a moto aqui na rua, observa aqui o estalinho que vai dar com a tampa de caneta, ó, ó, vamos fazer primeiro aqui, ó, ó, o barulho, ó, viu, tem uma mola aqui dentro, eu vou quebrar um conector pra te mostrar como é que é por dentro, ó, o barulhinho da mola, deixa a câmera focada aqui, e aqui dentro também, se você tiver curiosidade de ver, aqui dentro é amarelinho aqui, ó, o outro conector vai dar pra ver melhor, ele encaixa certinho lá dentro, tem hora que dá uns bugs na hora de fazer um conector que não encaixa direito, mas ali dentro é amarelinho, ó, tem um lugar próprio pra ele encaixar, tá, o procedimento é esse, ó, instalou aqui, pode vir com o conector direto aqui, ó, fez um barulhinho de travar, de trava, né, agora eu posso colocar essa outra capinha nele, ó, tá pronto o conector, tá, reutilizado o conector, agora vamos fazer com outro modelo aqui, esse modelo rosqueado aqui, o jeito de trabalhar diferente, totalmente diferente, até a ferramenta muda um pouquinho na hora de trabalhar, pra poder decapar a fibra, se quiser pode desmontar aqui, ó, essa rosquinha dele aqui, e cuidado pra não sair a fibra aqui direto, é melhor deixar aqui por enquanto, pra não estragar, que esse aqui é diferente de procedimento, você vai ter que ter em cima da mesa aqui, fazer isso aqui com o conector, ó, vamos voltar o zoom aqui, afastar um pouco, ó, vai fazer isso daqui, vai pegar a ponta dele e fazer isso aqui na mesa, uma vez que fizer isso aqui, não tem problema não, que não vai estragar não, você vai segurar aqui na parte azul, ó, e vai fazer isso daqui em cima da mesa, ó, ó, quando forçar ali, essa capinha azul vai pular pra fora aqui, ó, ó, já deu estalo, tudo tem um estalinho na hora de encaixar, eu forcei isso daqui pra baixo, ó, fiz isso daqui, já desmontou o conector, vamos fazer de novo, ó, tá travado aqui, ó, segurando a parte azul, forçando ela pra baixo aqui da mesa, ó, viu, ó, deu estalinho, tá desmontado o conector, esse conector ele é até bom de trabalhar, só tirando a parte que a gente esquece sempre de pôr isso daqui, depois tem que refazer tudo de novo, você vai fazer isso daqui, ó, aqui tá travado, ó, pra esquerda ele trava, você vai puxar pra direita aqui, ó, com a unha mesmo, ó, viu aqui, isso daqui anda, ele que trava, ó, puxou pra direita, destravou, o conector, agora tira essa rosquinha aqui do conector, levanta aqui, ó, e a fibra tá fora, esse é o procedimento, muito provedor que usa esse conector de rosca, e depois que você fez seu serviço lá, passou pro outro cômodo, mudou, é só voltar aqui, ó, pra direita tá destravado, aqui dentro também tem aquela parte que eu te mostrei, amarelinha lá dentro, não dá pra ver tão bem igual o outro conector, nem se clarear aqui também, não dá pra ver não, mas aqui tem um lugar, um furinho próprio, vamos refazer agora de novo, ó, tá pra direita, tá destravado, é só fazer esse procedimento aqui, ela tem um furinho próprio pra ela encaixar, e aqui também dá uma barriguinha na fibra, ó, aqui já tem uma barriguinha, quando eu puxar pra esquerda lá pra travar, ó, essa barriguinha vai diminuindo, um pouco, se não der certo, tenta fazer de novo, ó, mas aqui já tá travado, já posso fechar o conector, viu, que quando tá pra esquerda lá e tá travado, ele não sai, só se quebrar, ele sair, ó, destravou ele, sai fácil, por isso que tem essa travinha, pra segurar bem a fibra lá dentro, ó, travou aqui, já deu uma barriguinha, ó, se ele não quebrar na minha mão, posso fazer isso daqui, que aí fica pendurado, entendeu? Porque que tem aquela travinha lá, e a gente não pode puxar sem destravar, agora o procedimento de fechar aqui normal, encaixar agora essa parte aqui, parte mais fina pro lado do conector, e tá pronto, o conector de fibra ótica, já pode ligar aí no seu modem, conferir se vai funcionar, com certeza vai funcionar sim, aqui tem uma emenda aqui, que dá pra fazer uma gambiarra, quando dá 5 horas da tarde, o instalador não quer trocar uma fibra, ele põe essa emenda aqui em cima das falagens, tá? Se tiver alguma dúvida aí, vou deixar mais vídeos aqui de fibra ótica, conector de fibra ótica, você pode tirar sua dúvida aí, e antes de terminar o vídeo, tem um conector aqui, que eu falei que ia quebrar ele, pra ver, te mostrar como é que é dentro de um conector, ó, aqui tem uma molinha aqui dentro, essa que é a molinha que fazia aquele estalo, aqui ó, quando a gente coloca a tampa de caneta, tem uma molinha aqui que trava e destrava, ó, tá? Tem lugar que o conector quebra o modem, cai no chão, tem que refazer tudo, aqui tá a ponta da fibra ótica, esse conector é usado já, não tem problema em quebrar ele não, tá? E aqui dentro tem uma molinha também, se quiser desmontar, mas não vai fazer isso no seu não, que você vai ficar sem internet, tá beleza? Aqui ele desmonta tudo, ó, só por curiosidade mesmo, tá? Pra saber como é que é dentro de um conector de fibra ótica, é desse jeito aqui, tá? Deixa seu like aí pra mais gente receber esse vídeo e se inscreve aí se quiser aprender mais sobre fibra ótica. Tem um curso completo aqui na descrição, tá? Vou deixar o link aqui, beleza?